A insegurança no Rio e os assaltos com faca viraram notícia internacional. Que beleza, hein, seu pezão? Estão divulgando o estado de uma forma maravilhosa. Diana Rocha, reportagem especial dela. Um cartão postal em estado de alerta. Falaram alguma coisa que eu não entendi e logo em seguida me saquearam. O alvo dos criminosos, moradores e turistas que passam diariamente por aqui a pé e principalmente de bicicleta. Eu tentei fugir depois, eles pegaram a faca e bateram com ela na minha cabeça, com o cabo. Eu tentei fugir de novo e aí eles esfaquearam minha mão duas vezes, no nível do pulso e do dedo mendigo. Em apenas um mês, quatro pessoas foram atacadas com faca nesta região. E o medo se reflete, olha só, na ciclovia vazia no meio da tarde. O caso mais grave foi o do médico Jaime Gold, de 56 anos. Na última terça-feira, por volta de sete e meia da noite, o cardiologista foi atacado por dois homens armados com facas. Os criminosos também estavam numa bicicleta. Um pedalava e o outro vinha na garupa. Eles se aproximaram de Jaime e deram um golpe por trás para derrubar o médico. Sem chance de defesa, ele caiu e os criminosos continuaram a esfaquear a vítima. Em seguida, os bandidos pegaram a bicicleta dele e fugiram. Jaime foi socorrido por outro médico que passava pela lagoa e levado pelos bombeiros para o hospital. Passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu oito horas depois. O médico trabalhava no setor de cardiologia do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era separado e tinha dois filhos. A filha dele desabafou em uma rede social. Ela escreveu, Ninguém merece sofrer o que você sofreu, tamanha violência. Mesmo estudando psicologia, não consigo compreender o que leva um ser humano a tirar uma vida. Ainda mais em uma circunstância como esta. Uma bicicleta e uma carteira por uma vida. O corpo de Jaime foi enterrado numa cerimônia reservada. No mesmo dia em que o médico foi morto, uma mulher de 31 anos foi atacada nessa passagem subterrânea no bairro de São Conrado, zona nobre da cidade. Os ataques continuaram. Na sexta-feira, uma turista chilena foi roubada e esfaqueada numa praça no centro do Rio. Este vídeo foi gravado momentos depois da ação do bandido. Ela aparece sentada num banco. Assustada, mostra o ferimento. Horas depois, um homem de 36 anos foi esfaqueado enquanto tentava proteger uma jovem que estava sendo assaltada em um ponto de ônibus na Barra da Tijuca. Durante a noite, mais um caso foi registrado. O militar da Marinha Alexandre Lima Ribeiro, de 23 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto, desta vez na zona norte do Rio. Ele foi levado para o hospital com ferimentos nos braços e no peito, mas está fora de perigo. Alexandre foi a sétima vítima de ataque à faca na cidade em uma semana. A polícia reforçou a segurança. No mesmo dia, apreendeu 34 facas em uma praça no subúrbio do Rio e investiga se as facas encontradas eram usadas em assaltos na região. Um problema que não é de hoje. Há pouco mais de um mês, este ciclista de 19 anos, que não quer mostrar o rosto, também foi vítima de assaltantes na ciclovia da Lagoa. O jovem tinha acabado de sair de um jogo de basquete quando foi abordado para os ladrões. Ele teve vários cortes pelo corpo e dois pulmões perfurados por uma faca. Eu me lembro de meu braço estar todo ensanguentado, minha psicada também. Eu perdi muito sangue muito rápido e não fazia melhor ideia do que ia acontecer comigo. O rapaz ficou 15 dias internado na UTI de um hospital na zona sul do Rio. Há um ano, estudante de arquitetura Pedro Málaga, de 26 anos, filmou o próprio assalto sofrido no aterro do Flamengo, outro ponto turístico do Rio. Uma câmera no capacete registrou o momento do ataque. Agora, Pedro prefere se arriscar entre os carros. Por incrível que pareça, estar no meio dos carros me traz muito mais segurança do que na ciclovia. O fato do trânsito estar fluido, estar sempre andando, e eu estar no meio dele me protege em relação a esse tipo de assalto. Os frequentes ataques tiveram repercussão internacional. Um dos principais jornais dos Estados Unidos, o The Wall Street Journal, destacou ataques à faca abalam a região nobre do Rio de Janeiro. Durante a semana, o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, chegou a criticar o trabalho da justiça, que, segundo ele, põe em liberdade menores criminosos. O presidente do Tribunal de Justiça rebateu o comentário. O que faltou, e isso é evidente pelo exame dos fatos, foi um policiamento ostensivo eficiente, que fosse preventivo e impedisse a barbárie. O governador voltou atrás. Não vou fugir, não vou me omitir da minha responsabilidade, não transfiro. Se teve erro na Lagoa, teve erro na Lagoa. Segundo um levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, de janeiro a abril, 10% dos assaltos seguidos de morte foram cometidos com arma branca, ou seja, facas, canivetes ou qualquer outro objeto cortante. Mas como explicar a onda de ataques com arma branca? Para o presidente da OAB do Rio, a punição é branda demais para quem comete um crime usando arma branca. Se uma pessoa, um potencial criminoso, carrega uma faca, carrega uma arma capaz de tirar a vida de alguém, e a autoridade pública não pode retirar essa pessoa da rua, porque essa faca é tida como algo usual, eu acho que isso é contraditório. Acho que isso é um vazio legal que deve ser ocupado. Ele defende uma mudança no Código Penal para punir com rigor este tipo de crime. O que nós estamos pedindo é que se construa um marco legal, uma lei que permita à autoridade pública retirar da rua aquele que porta uma faca e certamente com a intenção de furtar, de roubar, de atacar a propriedade, mas em último caso, acaba também tirando a vida. Na quinta-feira, a polícia chegou até o suspeito de assassinar o médico Jaime Gold. É um adolescente de 16 anos de idade. Ele já foi apreendido outras 15 vezes, 5 delas por roubos cometidos com uso de faca. Até o exato momento, ele não confessou a participação, entretanto, em conversa informal, ele foi categórico em dizer que ele furta e rouba bicicletas na Zona Sul e vende para algumas pessoas da própria comunidade Manguinho. Os agentes foram até o local e encontraram nove bicicletas na comunidade. Uma chama a atenção pelo valor, 30 mil reais. A bicicleta do médico não estava entre elas. Neste fim de semana, a Lagoa Rodrigo de Freitas ganhou um patrulhamento ostensivo. Policiais militares, armados até com fuzis, fizeram a segurança. Durante o fim de semana, também houve protesto de ciclistas pedindo segurança. Justiça! Justiça! Na manhã deste domingo, outra manifestação pediu paz na Lagoa Rodrigo de Freitas. Todos torcem para que a cidade volte a chamar a atenção pelo que ela tem de melhor. Tchau! Tchau!